Você conhece a técnica do marca-texto? Então fica até o fim desse vídeo. Por que que eu estou falando assim? Mas olha só, pega isso aqui. Feito em dupla pela primeira vez. Então ó, vamos lá, como é que é? Me ensina aí. Você vai tirar a tampa com cuidado e marcar o texto. Você vai pegar a caneta assim, marca-texto, perdão. Não assim, assim. Ou assim. Você vai colocar aqui. Hoje eu vou falar de 1 a 12 e depois dos meses do ano. Assim. 1, 2, 3, meses do ano. Janeiro, fevereiro. Aí quando você tira a caneta da boca, na hora de marcar texto, vai estar com a dicção perfeita, maravilhosa. Dica do casal da oratória Giovanni Micaba. Coração. Dica do casal da oratória. E aí E aí